Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Barbosa, sou acadêmica do quinto ano de Direito da Instituição do Seus Mar, campus de Maringá. Sou aluna da Iniciação Científica pelo programa PIVIC. Tenho como orientadora do meu artigo a professora pós-doutora em Direito do Trabalho, professora Leida Maria Messias da Silva e vim explanar com vocês a respeito da minha pesquisa. Então, o tema da minha pesquisa é o adicional de penosidade em período pandêmico para médicos intensivistas. E vou começar falando um pouquinho do que seria a previsão legal do trabalho penoso. Então, ele tem a previsão lá no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, que estabelece o pagamento desse adicional para trabalhadores que exercem esse tipo de trabalho, trabalho penoso, como ocorre com o adicional insalubridade, periculosidade. Porém, não há um conceito legal desse trabalho, descrito em lei. Então, isso resulta em algumas divergências de interpretação do que pode ser considerado ou não esse trabalho penoso. Então, os profissionais que estão atuando na linha de frente nesse período pandêmico do novo coronavírus, eles são cometidos por intenso sofrimento, tanto físico, o quanto psíquico, né? Pelas situações que eles vêm enfrentando e pelos longos períodos de trabalho também, né? Então, devido a esse contexto e o meio ambiente de trabalho que eles estão inseridos, o meu trabalho, ele vem questionar, né? Se esses profissionais que estão inseridos nesse contexto, eles realizam um trabalho de natureza penosa, né? Isso dá o direito deles receber esse adicional, porque apesar da relação de emprego ter um caráter oneroso ser um dos requisitos para que essa relação se caracterize, a natureza da pessoalidade, frente a essa prestação de serviço, ela é causa o suficiente para a proteção dos direitos do empregado. Considera-se o meio ambiente de trabalho, então, um local que o homem desenvolve as suas atividades laborais, né? E considera também tudo aquilo com que ele interage no seu local de trabalho, né? É considerado também ambiente de trabalho. Então, o labor está diretamente relacionado com o estado de saúde, tanto físico quanto mental do indivíduo, né? Em qualquer atividade que ele exerça. E no atual cenário de pandemia, os hospitais, esses médicos, dali em frente, então, no meu trabalho, eu estou caminhando aí para a conclusão de que eles fazem jus, sim, ao adicional de penosidade, né? Já que o ambiente de trabalho que eles estão é altamente estressante e apresenta uma penosidade ali sobre o aspecto físico, né? Porque as jornadas, os plantões, eles são bastante extensos e também na área psíquica desse profissional, né? Face a esse sofrimento que ele vem vivenciando e que é cotidianamente, né? E o adicional insalubridade, que já é devido, ele não é suficiente para compensar esse desgaste que esse profissional tem sofrido, né? Até mesmo enfrentando aí o risco de perda da própria vida pela contaminação desse novo vírus, né? Que é altamente contagioso. Então, no meu trabalho, eu pretendo demonstrar que esse atual cenário torna indispensável o pagamento desse adicional para esse profissional, como forma de compensar mesmo esses profissionais da linha de frente em UTIs, né? No nosso país. Até porque muitos hospitais, nessa época, eles estão tendo lucros exorbitantes, né? E a saúde desses profissionais, ela é essencial até para continuar o trabalho tão importante que eles têm feito, né? Durante esse período. Então, o adicional penosidade, embora ele não compense a saúde, ele pelo menos vai dar ali um pouquinho mais de conforto até...